Esses deputados que estão postando, me acusando de homofóbico, eu estou printando tudo, estou registrando tudo. Vai uns 50 para a Comissão de Ética, porque calúnia, difamação, denunciação caluniosa, isso é crime. E vai pedir desculpa como? Vocês não têm vergonha não? Eu nunca disse nenhuma fala homofóbica, eu repudio a homofobia, eu não aceito a intolerância, não admito. Agora, em nível nacional, a deputada se aproveita de algo que ela nem ouviu, ela não ouviu, ninguém ouviu. Aí a deputada vai em site de notícia, vai em revista, vai em entrevista, me acusando de homofobia. É um desrespeito até com a causa. É um desrespeito com as pessoas que de verdade sofrem homofobia. É se aproveitar, é uma aproveitadora. É se aproveitar de uma causa que traz tanta preocupação e seriedade para o nosso país. Homofobia é crime, transfobia é crime. É um absurdo que deputados tirem proveito da causa para tentar se promover na internet. Não tem uma ação positiva aqui no Congresso, não faz nada de bom na Câmara e quer se aproveitar em cima dos outros. Eu não me lembro sequer de ter direcionado fala para ela. Na primeira vez, me critica da minha camiseta. Na segunda vez, me persegue por algo que nem fiz. O que é que essa deputada tem comigo? Colega, as usam essa tribuna hoje para dizer que o que ocorreu ontem na CPMI do 8 de janeiro, além de um escárnio de uma extrema violência política de gênero, rebaixa a preciosidade deste parlamento. Um parlamentar que ousa fazer insinuações contra o trabalho de uma outra parlamentar da forma como ocorreu na tarde de ontem, é algo extremamente gravíssimo e que não está atrelado apenas à homofobia, à transfobia, à homo-lesbo-transfobia, mas à violência política de gênero e à misoginia. Recorrentemente, este mesmo parlamentar interrompe as mulheres, faz piada, faz chacota. Nós, nobres colegas, temos um compromisso com o Brasil, com a democracia e com os nossos eleitores. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para desrespeitar ou tratar com falta de decoro nenhum tipo de parlamentar. Eu acho que as disputas de narrativas estão colocadas, as diferenças políticas são legítimas. Agora, a desonra, o desrespeito, a calúnia, a insulta, isso não será admitido e não adianta ocupar esta tribuna para tentar se vitimizar. O parlamentar disse aqui que eu tentei, fui aos jornais, às mídias, eu não dei nenhum tipo de entrevista. Eu não precisei me colocar neste papel exatamente porque o comportamento que ocorreu ontem. Na CPMI, ele vai contra exatamente a opinião pública. Foi a opinião pública baseada nas imagens, nos vídeos que reproduziram matérias, manchetes. Eu não falei com nenhuma imprensa, porque não tenho esta necessidade, não tenho este compromisso. O meu compromisso é com o enfrentamento, a violência que leva este país a ser o primeiro país do mundo que ainda mata esta população. É o olhar do estigma, é o olhar do estereótipo, é o olhar do preconceito, é o olhar da desumanização que faz com que deputados tenham comportamento como foi o comportamento daquele parlamentar. Mas é preciso dizer, nobres colegas e senhor presidente, a comunidade LGBTQIA+, chegou a esta casa e permanecerá. Permanecerá nesta casa com projeto, permanecerá nesta casa com proposição e exigirá ser respeitada, tratada com dignidade, porque fomos eleitos com os mesmos votos que elegeram vossas excelências. Não aceitaremos chacota, ridicularização, piada, deboche. Acionaremos o Conselho de Ética e qualquer outra instância criminal contra qualquer parlamentar que tentar usar da nossa identidade ou da nossa orientação sexual para nos desqualificar. O nosso trabalho é sério, diferente de muita gente que acha que isso daqui é bagunça, que acha que isso daqui é piada. Nós temos um compromisso sério porque nossas pautas são urgentes, nossas demandas são urgentes e não estamos aqui a passeio. Então, aquilo que foi dito do lado de lá na tarde de hoje, na verdade, é uma tentativa de se afastar do mau comportamento, mau comportamento que foi condenado por toda a sociedade e por boa parte dos parlamentares desta casa, que já compreendem que não pode haver espaço dentro do parlamento brasileiro para o ódio, para a discriminação e para a intolerância. Obrigada.